Joga a mãozinha, joga a mãozinha e grita Que tem fé em Deus, que tem fé em Deus Joga a mãozinha e grita Para Jumbias, meu irmão, assim ó E a torcida do Flamengo E a torcida do Flamengo E a torcida do Corinthians E a torcida do São Paulo, cadê? E a torcida do São Paulo, cadê? E a torcida do Palmeiras E a torcida, e a torcida A minha galera do centro da Conceição da Granais Vai, gostei Que tem fé em Deus, que tem fé em Deus Que tem fé em Deus, que tem fé em Deus Joga a mãozinha pra cima e grita Hey, 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 hey Hey, 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 hey Não dá pra não justiça